A privatização da Eletrobras será discutida no primeiro semestre do ano que vem. É uma novela que ainda não acabou. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. As eleições municipais de 2020 não devem atrapalhar a tramitação do projeto de lei sobre a capitalização, a privatização da Eletrobras no Congresso Nacional. A avaliação foi feita nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro pelo presidente da estatal da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr. As eleições acontecem no segundo semestre, enquanto que a perspectiva do governo que já apresentou esse projeto de lei ao Congresso é que ele seja aprovado no primeiro semestre. O governo e a Eletrobras trabalham também com a previsão de realizar a operação de capitalização da estatal no segundo semestre do ano que vem. Mas ano de eleição é sempre um ano difícil, complicado, com decisões normalmente, ou pelo menos historicamente, mais amarradas dentro do Congresso Nacional. Até agora, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não escolheu o relator para comandar a matéria na Câmara Federal. Segundo Wilson Ferreira Jr., essa escolha deve acontecer até o final do ano. E o presidente da Casa Rodrigo Maia está monitorando e analisando os melhores nomes para fazer a escolha certa daquele relator que vai trabalhar favoravelmente a aprovação do PL, do projeto de lei da capitalização da Eletrobras. Segundo Wilson Ferreira Jr., a capitalização é fundamental para transformar a estatal em uma grande empresa, em uma corporação, como se fala no mercado, em uma corporation, capaz de competir com outras empresas internacionais que, inclusive, já estão atuando aqui no Brasil. Caso de END, EDF, EDP, só para citar alguns nomes. Hoje, a capacidade de investimento da Eletrobras está limitada a 3, 4 bilhões por ano. Se transformando em uma corporação, pode chegar a 12 bilhões, segundo Wilson Ferreira Jr., que acha até que, com a capitalização, a Eletrobras poderá pensar em se transformar em uma empresa global, como essas concorrentes que já estão atuando aqui no Brasil. Você vai precisar de energia eólica, de solar, de hidrelétrica, de termoelétrica a gás. Veja, tudo isso a Eletrobras tem capacitação distintiva. Tendo recursos, tendo dinheiro, ela vai poder fazer isso muito melhor. Você vai ser uma empresa grande, global, se você crescer ela. Essas são as escolhas que a gente está fazendo. Depois de ter sido alvo da Lava Jato, ter problemas financeiros aqui e nos Estados Unidos, ser investigada pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, e até pela Justiça dos Estados Unidos, a Eletrobras promoveu uma redução de custos, vendeu ativos, melhorou a sua alavancagem e deve fechar o ano de 2019 com uma geração de caixa superior a 10 bilhões de reais. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.